Agora vamos introduzir o buzz roll. O que quer dizer buzz roll? É você executar um golpe simples e soar várias notas, ao invés de uma, várias notas. Então o buzz roll, basicamente a gente segura a baqueta com esses três dedos, indicador, polegar e dedo médio. E é importante quando a baqueta chegar ao final, que encostar na pele, a gente pressionar ela até o final. Então se eu deixar a baqueta cair agora, percebe que foi executado várias notas, com um só golpe. Novamente Mão esquerda, mesma coisa, indicador, polegar e dedo médio. Solta a baqueta e deixa ela aí livremente. As duas mãos É o que a gente chama de Rolfo Serrado. Que é executado esse Rolfo, que é executado com o buzz roll. Então eu vou tocar o maracatu, a levada clássica, sem o buzz roll e com o buzz roll. O metrônimo está em 100. Então pessoal, basicamente é isso. O buzz roll é um simples golpe que executa várias notas. Prendido no ar, não é? Prendido no ar. Obrigado.